Aqui é a cidade sem respeito, a cidade sem lei. Está vendo isso aqui? E das pedras, sete horas da manhã. O caminhão de lixo para, para, interrompe o trânsito e eles ficam coletando o lixo, que está jogado sempre nas beiradas, muito lixo. Olha lá, a caça-ma está lá para jogar no caminhão. Isso, sete horas da manhã, interrompe o trânsito para cá. Dormendo lá e de lá, também acontece a mesma coisa toda hora. Isso porque a Colômbia não tem essa porcaria desse caminhão para passar aqui de madrugada ou antes das seis da manhã. Por quê? Por quê? Porque não se preocupam com a porcaria do povo. O povo é uma porcaria, entendeu? O povo pode ficar engarrafado na hora do trabalho. Agora, a empresa não pode botar uma equipe trabalhando antes das seis horas da manhã para tirar a porcaria do lixo. É uma coisa horrorosa, mano.